Ó, taxa Selic, o Avel diz, taxa Selic 10,25. Não é 10,75 não, filho? Hã? Já dois dígitos, hein? Ah, garoto, pra quem tem dinheiro guardado é bom, hein? Você que tem dinheiro guardado, tá querendo guardar dinheiro, guarda o dinheiro desgraça. A taxa Selic, ó, seu dinheiro rende mais uma bostinha. Tá bom, não gasta não, filho. Ó, isso, a taxa Selic aumentando é um sinal pra você não fazer crédito. Não gaste seu precioso dinheiro agora, tá? 10,75, exatamente, Vini. Vini tá botando aí. Viu, Avel, seu Zé? Não é 10,25 não, é 10,75, tá? Corrija-se, tá bom? Então, 10,75, Selic, 10,75 e o dólar caindo. Olha, só que o dólar, ó, o dólar tem sua volatilidade muito, muito, muito louca, tá? Principalmente no segundo semestre. Então, pra você aí que tá com dinheiro na mão aí, é bom aí, ó, o dólar pode ser uma boa. O dólar tá embaixo agora, pode ser uma boa, hein, filho? Ó, tá vendo? E aí o Lucas Caetano tá falando, eu não vou replicar o que realmente eu não tenho esses dados aqui na mão, tá? Pra não ficar replicando bobagem. Tô dizendo que você tá errado não, tá, Lucas? Mas o que eu não tenho certeza eu não vou replicar aqui. Mas Selic aumentou pra 10,75 e claro que o governo tá fazendo isso pra conter a inflação. E o que isso quer dizer, tio Chico? Muita coisa, galera. Taxa Selic aumentando, o crédito fica mais caro. Então, você que quer comprar sua moto, seja uma brosta, seja uma CG-160 de plástico, seja uma Lander que arranha só com o olhar, né? Seja uma Phaser, né? Seja uma Twister, qualquer moto, até mesmo uma Rayabusa pra comprar pão, o crédito tá mais caro. E será que é o momento de comprar? Será que é a hora de você tirar o teu dinheiro da aplicação pra fazer um crédito? Será que é a hora? Agora, se você precisa, se você tem dinheiro pra pagar e pra manter, e se você precisa agora, quem sabe, né? Mas o ideal é sempre comprar à vista, né? Mas se você não tem dinheiro pra pagar à vista, mas tem 50%, 70%, talvez seja, e se você realmente precisa agora, pode ser um bom momento. Mas se você vai pegar crédito, esse não é o momento, infelizmente, tá? E aí isso impacta em toda a cadeia da venda de veículos, né? Até pra gente também que trabalha com publicidade, gente, vocês não tem noção de como isso atrapalha as empresas. E nós que trabalhamos com publicidade, a gente que faz divulgação, a gente percebe o que tá ocorrendo agora. Isso é um reflexo global, tá? Mas eu vou falar pelo Brasil, pela situação que nós estamos vivendo. As empresas não têm moto pra vender, concessionários estão sem motos pra vender. Isso é um big problema. Faltam insumos pra indústria poder alavancar a produção. Então tá tudo amarrado, galera. E isso é péssimo. É péssimo pro nosso país. É péssimo pra o consumo também. Então, por isso que vocês não estão achando algumas motos nas concessionárias. A demora aumentou. A Honda e a Amarra, elas estavam conseguindo até entregar num prazo legal. Honda, principalmente, eu que fiz uma crítica muito severa em 2020, porque eles estavam aí com uma previsão bem ruim. Eles conseguiram entregar motos... Tô falando da Honda, tá? Não tô falando da Yamaha. A Honda conseguiu entregar motos aí num prazo de 90 dias, até 90 dias, no ano de 2021. A Honda mandou muito bem nisso. E agora a gente tá vendo uma... E aí, eu não tô fazendo a crítica à Honda e à Yamaha, não, tá? Uma crítica, ah, porque eles estão fazendo isso de propósito. Mas é perceptível que, obviamente, tem uma questão da estratégia da escassez. Que aí, quando você tem menos produto circulando, ele se torna mais caro, porque é com alta demanda. Mas, de fato, a produção de motos, ela não tá como antes, né? Até porque você tem uma dificuldade de insumos, tá tudo mais caro. Então, eles reduzem também a quantidade, a produção. Mas isso a gente tá vendo em tudo, galera. Todas as motos, até mesmo moto de alto valor agregado. Algumas marcas, como o BMW, não tem moto pra entregar. A Triumph mesmo. Eu não vou nem dizer que a Triumph não tem, porque a Triumph tá querendo queimar o seu estoque 2021. Mas a BMW não tem moto pra entregar, tá demorando mais um pouco. E isso aí, é... Tá prejudicando todo... Todo o sistema. Todo o sistema. Seja na divulgação, seja também... Até pra você poder conseguir algumas boas promoções. Vocês não tão vendo promoção. Não tem promoção nenhuma. A BMW tá até fazendo uma promoção aí pra... Pra F850. Mas as grandes promoções, as grandes vantagens... Acabou tudo, tá? Não tem mais nada. E agora, com a taxa Selic, com dois dígitos, né? O bicho tá pegando. Então, repensem na hora de vocês fazerem um crédito. Tá mais caro, tá? Isso aí quer dizer que você vai pagar um crédito mais caro. Então, repensem. Pensem bastante. É a hora de comprar? Será que é agora o momento de fazer uma compra? De você se endividar? De entrar no crédito? Eu mesmo tô repensando várias coisas. Que eu tinha planos de fazer até crédito. Coisas que eu tenho planejadas. Mas com um crédito tão absurdo, eu tô repensando. Então, em alguns momentos, algumas coisas... Eu tô falando da minha vida. Eu tô pensando que 2022 é o momento de dar pausa. De observar. Como eu digo pra vocês, é o momento de observação. É o momento da pesca. Se rolar uma boa oportunidade, beleza. Mas se não tivermos uma boa oportunidade, é a hora de esperar. Tá bom? É isso. Tá? E o dólar realmente tá caindo. A previsão... O que os especialistas dizem é que o dólar... O valor que o dólar deveria estar hoje no Brasil é na faixa dos 4,20. 4,50. E alguns especialistas também afirmam que não vai baixar, tá? O dólar não vai baixar tanto assim. Que vai continuar nesse valor. Sendo que com a volatilidade que o dólar tem aqui no nosso país. Principalmente com o ano eleitoral e as tretas que vão rolar no segundo semestre. Então não esperem um dólar despencando, tá? Em tese, tá? A gente não tem noção de nada. Tudo vai depender da biruta, né? Da biruta que é o Brasil. E essa eleição que vai chegar aí com acusações, com gritaria, com baixaria. E isso tudo gera instabilidade, tá? E os investidores, ó, se picam. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.